Música Bom, nós estamos aqui com o Deus Dete, que é um dos maiores colaboradores do Futebol Amador de Sobradinho, na medida que ele é o responsável pelo gerenciamento, cadastramento de todos os atletas e de todas as competições que a Liga organiza, a Lades, né? E a Lieso, a Liga de Sobradinho 2. E aí, Deus Dete, tudo bem? Tudo tranquilo. Eu queria que você contasse para a gente, desde quando você começou a fazer esse gerenciamento aqui? Há aproximadamente uns 15 anos foi na gestão do Abraão. Antigamente se fazia toda uma relação, é manual, e realmente houve aquela necessidade de a gente informatizar a Liga. Estava assim um negócio muito... como é que se diz assim? Muito amador. É muito amador mesmo. Aí, a partir daí, surgiu a ideia de se fazer um programa que gerenciasse todo esse sistema de campeonato. Tá, e aí se faz necessidade de comentar que esse procedimento é um dos pioneiros em Brasília, ou seja, desde quando a gente começou a fazer esse processamento informatizado, passou a ser uma referência para as outras ligas também, não é isso? É, eu não conheço, assim, em outra Liga, assim, a funcionalidade de como é que eles fazem esse tipo de acompanhamento. Eu sei que já fui sondado por outras ligas também, interessada em fazer esse acompanhamento via programa, né? Só que o espaço é muito curto de tempo, assim, realmente é complicado. Para poder atender todo mundo. E me diz aqui uma coisa, Deus Dete, e o programa foi você que desenvolveu? Foi eu que desenvolvi. E em qual plataforma? Ele está ainda em plataforma DOS, ele é um banco de dados baseado em Clipper, sistema já arcaico, mas funciona perfeitamente até hoje. Tá, e como é que funciona? Como é que o atleta é cadastrado? O sistema de banco de dados, ele trabalha com várias tabelas. A partir do momento em que a gente cadastra o atleta, ele recebe uma identificação, né, que no caso seria o número de inscrição dele. E a partir daí, toda a movilização dele dentro do banco de dados é a partir desse número. Tanto é lançamento de cartão, de participação, de goleiro, de toda a vida dele como atleta, gera a partir desse número. Tá, então a partir do meu número de inscrição é possível o sistema me informar, ou te informar quantos jogos eu participei, quantos cartões eu recebi, quantos gols eu marquei, etc. É, exatamente, porque na entrada de dados, quando a gente coloca o número, aí vem todas as opções do campeonato. É quem marcou gol, quem levou cartão, é quantos minutos o atleta atuou, e tudo isso ele é vinculado a esse número. A gente está através de várias tabelas do banco de dados. E a gente está observando aqui agora, ó, que no novo layout da página da Lades, você já está disponibilizando todas as informações que são necessárias. Ou seja, através das informações que você alimenta no site, as pessoas já conseguem saber a relação de atletas, tabelas de jogos, etc. É, inclusive, isso foi mais uma necessidade que eu senti, porque a Lades tinha outra pessoa que desenvolvia o site. Era dificuldade em eu passar informação, a pessoa lá atualizar aquele site, né, e nunca a informação ia em tempo real. Hoje eu desenvolvi esse site, né, ele está atendendo não só a Liga, mas ele pega todas as ASF, a Alieso, ele tem link, toda a informação é em tempo real. O jogo aconteceu no domingo, no domingo mesmo já está todo ele alimentado. Ok, só lembrando que o endereço é www, vai estar passando aqui para vocês verem, www.esp.lades.esp.br. Tá bom, Deusdade, então a gente queria agradecer, dizer que a gente reconhece a importância do seu trabalho e reconhece que às vezes você recebe muita injeção de saco até, porque principalmente no início das competições o fluxo é muito grande de informações e as pessoas sempre pensam que você está aqui só para atender individualmente cada uma, mas agora me parece que as informações estão centralizadas no presidente da Liga, ele traz para cá e você só gerencia e só faz o cadastramento mediante o que ele te entregar, não é isso? Exatamente, e outra novidade também a partir do campeonato vai ser o cadastramento online. Não precisa mais da pessoa entregar a fecha anterior, ele vai entrar no nosso site, lá ele vai fazer o cadastro e depois vai ser validado pela Liga. Quer dizer, a pessoa mesmo lá, o diretor do clube, ele faz o cadastro online. Aí vai ser mais uma novidade aí. Ok, aí vai facilitar muito mais. A Barca Esportes com você. Obrigado, Osdete. Beleza, contem. Beleza, contem.